Mal começou o PIX, né, Silvia? E já tem gente aproveitando dessa facilidade que o consumidor tem pra aplicar seus golpes e fazer, cometer crimes. Então era uma organização criminosa que agia principalmente contra empresas, pessoas jurídicas. Vamos entender como essa organização criminosa agia com o delegado responsável pela investigação, Jacó Machado, boa tarde. Como que eles agiam? Olha, no dia de ontem nós prendemos três indivíduos e um tanto de mercadoria, certo, da vítima, certo, aí com o apoio da polícia militar. Eles mantinham o depósito. Nós fizemos a apreensão da mercadoria da vítima, uma empresa aqui de Campinas. E o depósito, como eu disse, onde era mantida essa mercadoria, certo? Então, essa compra especificamente foi feita com cartão clonado, certo? Cuja vítima do cartão mora no Rio de Janeiro, certo? Agora eles têm outras compras de veículos, né? Foram realizadas fazendo pagamento através do PIX. Mas de que forma que eles agiam? Olha, eu, nós não sabemos com certeza, né? Mas acreditamos que em poucos segundos, nos poucos segundos que tem pra ser efetivada essa transação, certo? Ele salvava o comprovante, né? E passava isso pra vítima. E a vítima, acreditando que o pagamento tinha sido efetivado, aí assina o documento de descomunicação de venda, assina o documento de transferência do veículo. E quanto que foi o prejuízo dessa vítima que tá sendo, o caso dela tá sendo investigado, né? Que foi o crime cometido no dia 17 de dezembro. Nós recuperamos dessa vítima em torno de 90%. O prejuízo é em torno de 90 mil reais e ontem nós fizemos a apreensão dessa mercadoria num depósito clandestino ali no Cândido de Moraes, com apoio da Polícia Militar. Nós estivemos lá e deu dois caminhões, se você tem uma ideia, dois caminhões de tamanho médio, certo? Carregados de mercadoria. Esses três estelionatários que foram presos, eles já têm algum histórico anterior de cometer outros ou o mesmo crime? Não, estes não. Os que foram atuados ontem, não. Mas agora, parentes e pessoas próximas a eles, nós já identificamos, tem mais de uns cinco pessoas. Destes, sim. Tem alguns que têm já passagem pela polícia. E qual é a orientação da Polícia Civil pra que novas vítimas não aconteçam, pra que as pessoas fiquem atentas? Ali a gente fica, é aquele negócio, tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes vê um anúncio, esse anúncio tá clonado, eles mudam, né? O anúncio, venda de veículos, compra, né? E assim também tem que ter muito cuidado, né? Mas não tem uma fórmula específica, né? Porque há muito, de muito tempo que a gente vem falando, a polícia orienta pra que, né? Não corra, não venha incorrer, né? Nesse, em prejuízo, né? Mas as pessoas não observam, né? Se precipitam, né? Ao fazer algum tipo de negócio e aí acaba levando prejuízo. Eu agradeço muito a sua participação. Aquela coisa, né, Silvia? A vontade de não ser enganado tem que ser maior que a vontade de vender ou de comprar. Então, a pessoa precisa ficar bem atenta mesmo. O Pix é uma transferência que chega muito rápido. Então, dá pra se olhar ali através de um aplicativo ou conferir se realmente esse valor caiu na conta pra só depois entregar o produto. Não acredite em qualquer comprovante que chegue aí na sua caixa de mensagem através de aplicativos, essas coisas, porque tudo pode ser muito bem falsificado. Essas pessoas estão com tempo livre, nessa época do ano principalmente, pra poder aplicar golpes nas pessoas, pra poder conseguir juntar um dinheiro fácil aí e a gente não pode confiar em ninguém. Essa é a verdade.